O meu roxinho Olha lá Caralho, madrinha, caralho Olha o giro, mano É, tá no 31, filho Olha o cantinho do madrinha Ah, é o madrinha do madrinha Olha o mestre em tampa cor Ela é a mãe atua especialista Que zuvira o bar Que tovira Ela é a mãe Por que você tem que ser um colegto? Pois é, fazer o quê? Peloissance pra virar Tudo bem, que não é, eu tenho que ver Aí eu tenho que ver Aí eu tenho que ver Aqui eu tenho que ver Aí eu tenho que ver